Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Deu um retorno das contas canceladas do cartão cancelado. Então, não é fake. O Nubank confirma o cancelamento das contas e do cartão. Vamos então a esta notícia. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, fizemos um vídeo, fizemos uma live, outra live, falando e mostrando que o Nubank estava cancelando as contas e os cartões dos seus clientes. Fizemos lives, fizemos vídeos, muitas reclamações, mais de mil comentários no vídeo 1, na live 2, na nossa comunidade do YouTube, Outros youtubers também falaram do cancelamento da Nuconta e dos cartões. Revistas eletrônicas também falaram que o Nubank estava cancelando as contas. E aí o Nubank se pronunciou através da mídia. E nós vamos ler então o que o Nubank falou sobre este assunto. Um cancelamento pode ocorrer devido a diversas razões. Não comentamos casos isolados para não incentivar comportamentos maliciosos e proteger os nossos clientes. Mas estamos constantemente trabalhando para melhorar nossos serviços e estamos sempre abertos a feedbacks externos. Todos os bloqueios proativos que fazemos são para a segurança do portador do cartão. Não é algo que acontece com grande recorrência. Mas fazemos isso em decorrência de eventuais comportamentos que conflitam com nossas cláusulas contratuais. Esse bloqueio tem o objetivo de preventivo e estamos constantemente monitorando a quantidade e assertividade do nosso sistema para oferecer a melhor experiência possível diante de situações como essa. Ou seja, de acordo com o Nubank, houve sim cancelamento de cartão de crédito Nubank e Nuconta, mas que isso foram casos isolados. Não atrapalha os serviços à maioria dos clientes Nubank. Hoje o Nubank conta com mais de 6 milhões de clientes e eles fazem uma seleção criteriosa para a aprovação do Nubank. Por isso, se você conseguiu um cartão de crédito Nubank e uma Nuconta, leia com cuidado todas as informações do contrato para que não venha sofrer com o cancelamento. Eu estou lendo aqui a matéria que foi dada a folha hoje.com.br que foi atrás das respostas do Nubank. Inclusive ele mostra o nosso vídeo oficial que usaram aí na rede social para fazer a matéria deles, tá? Pois bem, vocês viram que o Nubank falou, 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 mas para mim não esclareceu o que realmente aconteceu. Porém, não inibe essa quantidade de contas canceladas. Dá uma olhadinha na pesquisa para vocês verem quantas contas, qual o percentual de pessoas que responderam e tiveram suas contas canceladas. Pois bem, isso que vocês viram aí é uma pesquisa que eu fiz no nosso canal do YouTube, na comunidade do YouTube, aqui onde vocês estão vendo na tela do vídeo. E vocês podem também fazer os comentários, né? Se você tiver a conta cancelada ou não, nessa enquete que nós criamos. E aí vocês podem ver a quantidade de pessoas que tiveram só aqui no canal, fora outros canais, fora nas redes sociais aí, que tiveram sua conta cancelada. Casos isolados, eu não sei. Porque eu recebi mais de mil comentários na comunidade, juntando com o canal do YouTube, na Live 1, Live 2, são muitas pessoas que tiveram sua conta cancelada. Lógico, o Nubank com mais de 6 milhões de contas, se cancelou mil, cancelou 2 mil, é muito pouco para ele, né? Não refresca muita coisa. Porque eles estão aí com uma base muito grande de clientes querendo Nubank, né? Então, logicamente que essas pessoas que não tiveram a conta cancelada, amam Nubank, idolatram Nubank, como eu já falei na Live aí, eu vi nas redes sociais, no Twitter, uma pessoa colocando, falando que era o momento dela, só meu, ninguém pode falar nada, idolatrando um cartão de crédito. Eu fiquei abismado, eu fiquei abismado de ver aquela cena no Twitter de uma pessoa falando dessa forma de um cartão de crédito. Eu tenho essa quantidade de cartões de crédito aqui, superior ao Nubank, muitos deles, Black, Infinity, The Platinum Car, America Express, outros mais superior ao Nubank, com um programa de utilidade de graça, e eu não faço isso, né? Eu não idolatro cartões de crédito, e eu fiquei bobo de ver essa cena no Twitter. Mas, casos a casos, não é verdade? Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua filosofia de pensar, cada um com o seu cartão, na verdade. Pois bem, o Nubank repronunciou aí, ele confirma o cancelamento da conta no conta e do cartão Nubank, não é fake news, hein? Vocês estão vendo, o Nubank realmente cancelou os cartões e vai continuar cancelando. O que vier pela frente aí, eles acharem que deve cancelar, eles vão cancelar, tá certo? Mas, não é pra vocês ficarem preocupados. Se acontecer com vocês, tem outras contas digitais pra vocês escolherem. Tem o Inter, tem o Pag, tem o Next, tem o Trig, tem o Digio, tem outros concorrentes do Nubank aí, também tão bom quanto, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à resposta do Nubank sobre os cancelamentos das contas, no Conta e Nubank, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Iago Godoy, um grande abraço. Kevin, membro do canal, um grande abraço pra você também. Tiago Dias, um abraço, meu amigo. Lucas Santos, um grande abraço, meu irmão. Tudo Online, Séries e Novelas, um grande abraço pra você também. Hermes de Souza, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.